Eu vou chamar ovo, o rato seu, o Rodrigo Pérez, se salveja, vou aparecer a chegagem. Eu vou chamar ovo, o Rodrigo Pérez, se salveja, vou aparecer a chegagem. Eu vou chamar ovo, o Rodrigo Pérez, se salveja, vou aparecer a chegagem. Eu vou chamar ovo, o Rodrigo Pérez, se salveja, vou aparecer a chegagem.